Ações ou opções? Qual o melhor instrumento? Qual vale mais a pena? A gente vai responder essa pergunta hoje. Meu nome é Davi Almeida, sou gestor de carteiras autorizado pela CVM. Isso é o Invest TV, fique ligado. Bom, a gente vai comparar ações e opções sobre quatro óticas, que são as quatro principais diferenças que eu enxergo entre as duas. Primeiro, probabilidades, direção, efeito do tempo e vantagem competitiva. Lembrando que o Instagram da Invest TV tem conteúdo exclusivo agora. A gente está falando lá sobre trades, dicas de trades, volatilidade, quais ativos estão valendo mais a pena operar, maneiras de operar vendido. Então tem bastante conteúdo exclusivo. Não deixem de seguir a gente lá, investe opções, investe opções, tudo junto. E os vídeos aqui, toda semana, não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ser avisado quando pintarem os vídeos novos. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar aqui analisando primeiro probabilidades. Aqui as probabilidades. Primeiro vamos olhar as ações. Bom, ações não tem muito segredo. 50-50, 50-50. É o tradicional coin flip. Quando você compra uma ação, o movimento imediato, seguinte, ele tem 50% de chance de subir e 50% de chance de descer. Isso aqui é um fato baseado em estudos matemáticos do comportamento das ações. Se você olhar o prazo de um ciclo de vencimento de uma opção, um prazo curto, as ações, o comportamento delas é exatamente esse. 50-50, tá? Então no curto prazo e até no médio prazo, ações são sim um coin flip. O que muda? Elas sobem com o tempo, tá? No longo prazo, as ações, a tendência das ações é de ir pra cima, de subir. Isso é um fato. Isso realmente acontece. É por isso que as ações são indicadas pra investidores de longo prazo, tá? Você coloca ações na sua carteira. Se você é um investidor de longo prazo, se você curta o prazo, você não compra ações. Por quê? Porque elas não fazem sentido algum, tá? Você corre o risco de perder dinheiro. Então no longo prazo, as ações sobem. No curto prazo, até no médio prazo, são 50-50. Hoje, hoje, essa probabilidade está de 53 a 47. Então é 53% de chance de subir e 47% de cair, tá? Isso olhando nos últimos 12 meses. Porém, isso é uma exceção, tá? Isso é uma exceção. A regra histórica é 50-50 num curto prazo pra ações. Bom, e com opções, né? Com opções, a diferença é drástica, né? Quando você vende uma opção, tá? Fora do dinheiro, você pode imediatamente se posicionar numa relação melhor do que o 50-50. Melhor que o 50-50. Você pode imediatamente se posicionar com uma vantagem a seu favor. Uma probabilidade maior de você ser vencedor no trade. Aqui eu coloquei o exemplo, vendar uma put, tá? Venda de put com 45 dias para o exercício, tá? Que é o nosso padrão de venda aqui. 45 dias úteis por exercício. Você pode escolher a probabilidade de sucesso. São probabilidades matemáticas calculadas pelos modelos de opções. Você pode escolher se você quer ter 60% de chance de ter sucesso, 70%, 80%, tá? É claro que quanto maior forem suas chances de sucesso no trade, menor vai ser o crédito, o dinheiro que você vai receber efetuando o trade. Porém, essa vantagem de escolher o seu percentual de chance de sucesso no trade, apenas as opções te dão. Bom, vamos para o nosso segundo aspecto aqui. Efeito do tempo. Como funciona o efeito do tempo? Bom, com ações, você já sabe, ações tem uma vida indefinida, né? O tempo é indefinido. Enquanto a empresa tiver ações negociadas na bolsa, enquanto a empresa tiver solvente e tiver negociando ações, as ações vão continuar existindo, vão sendo negociadas, você vai comprar, vai poder permanecer, ficar com elas e é isso. Basicamente, é simplesmente isso. Esse é o comportamento. É assim que funciona com ações. Opções, por outro lado, é bem diferente. Por quê? As opções têm uma data de expiração, tá? As opções têm uma data de vencimento, tá? E a data de expiração faz com que as opções tenham um comportamento esperado, tá? É aí que você pode se beneficiar, sendo um vendedor de opções. Bom, terceiro aspecto aqui do nosso comparativo. Direção. Como funciona com direção? Em ações. Ações, the world is long. The world is very long. O mundo está comprado, o mundo vive comprado. As pessoas fazem isso. Compram ações, colocam elas no seu portfólio, esperam que o preço dessas ações infle, suba e o portfólio delas aumente, ganhe valor. É assim que funciona. As pessoas compram ações na expectativa que elas se valorizem. Justo, né? É uma forma justa de se operar. Bom, mas essa não é a única forma de você operar de forma direcional, né? Às vezes você está bearish em algum setor específico, né? Você está achando que algum setor não vai bem, uma empresa vai divulgar o resultado e está mal. Talvez você queira se alavancar um pouco para estar muito bullish em algum setor específico, alguma empresa. Com as opções, isso é muito mais fácil de se fazer, tá? Você pode escolher a direção que quiser quando opera opções. Da mesma forma que você pode ser bullish, né? Comprar esperando e play a direção para a subida, você pode estar bearish, você pode operar neutro, você pode customizar o seu portfólio. Customizar seu portfólio para se encaixar na sua premissa de direção, tá? Então você tem uma premissa, você tem um assunto lá, uma forma que você gosta de operar, você customiza seu portfólio. Para você ser short, ser vendido, operar para baixo, querer ser bearish, é muito mais fácil com opções. É tão fácil você operar o upside quanto o downside com opções, tá? Muito mais fácil do que com ações. Com ações você até pode ficar short, ficar bearish, mas é uma forma mais complicada, que não é tão lógica quanto com as opções. Com as opções isso é muito mais simples. Bom, e o último item do nosso comparativo, vantagem competitiva, é o edge. Onde está a vantagem? Qual é o grande edge? Com ações, vamos ser bem sinceros, vai? Os fatos verdadeiros. Não tem, não existe uma vantagem. Se você acredita que os mercados são eficientes, não existe essa vantagem, tá? Isso você acredita na teoria dos mercados eficientes. Então não existe, porque os mercados refletem os preços de forma racional. Então tudo já está refletido no mercado. Então não existe uma vantagem que você vai ter operando ações. Se você não acredita nessa teoria, tá? Então caso exista, então é muito subjetivo, né? O analista técnico acredita que essa vantagem está em operar os gráficos, em fazer uma análise técnica e gráfica. O analista fundamentalista acredita que tem uma vantagem. A vantagem está em ler os balanços, em fazer o valuation da empresa, em descobrir ações descontadas, tá? Eu acredito que até exista uma vantagem, mas ela é mais subjetiva. Ela não é tão objetiva dessa forma. A vantagem está mais em você conhecer mais o setor, você prever um comportamento específico do mercado, você prever, por exemplo, que os carros elétricos vão dominar e investir nisso. Você prever que o e-commerce vai ser mais forte daqui a tantos anos e investir nisso. Acho que a vantagem competitiva está mais aí. Ela é mais subjetiva do que propriamente objetiva e técnica com ações. E com opções? Com opções tem uma vantagem competitiva. Isso está comprovado. Quando a gente olha para o passado do comportamento das opções, a gente descobre que existe, sim, uma vantagem. Ela está em vender opções. Essa é a grande vantagem aqui que está o edge. Por quê? Por que está aqui? Bom, o mercado produz movimentos não esperados. Na verdade, o mercado produz movimentos esperados. Ele produz poucos movimentos não esperados. O mercado tem um comportamento padrão, né? As variações são geralmente pequenas. De vez em quando existem algumas variações que fogem da média. A probabilidade é pequena, porém acontece. Sempre acontece um crash, acontece uma subida muito expressiva. Isso acontece. Mas isso acontece poucas vezes. Porém, as pessoas superestimam esses acontecimentos. Elas acham que ele vai acontecer toda hora. Toda hora tem alguém que está achando que o mundo vai acabar. Ou que uma empresa vai faturar milhões. Então, essas pessoas superestimam isso. Elas compram opções para se alavancar. Para se aproveitar desse sentimento. Dessa probabilidade pequena. Os vendedores de opções se beneficiam desse movimento. Eles se beneficiam dessas estimativas erradas. Desse exagero que se faz com movimentos diferentes e não esperados do mercado. Com esse exagero, da mesma forma que um cassino se beneficia dos apostadores que ficam lá apostando, esperando ganhar uma bolada. O vendedor de opções atua dessa mesma forma. Ele se beneficia dessas estimativas exageradas das pessoas que operam. Legal, pessoal. Gostaram do vídeo? Esse foi um comparativo entre ações e opções. E o veredito final é inquestionável. Para se operar, as opções são uma alternativa muito superior. Bom, você que é um inscrito no canal, que já é nosso fã aqui, já sabia a resposta antes mesmo do vídeo começar. Esse aqui é o Invest TV. Meu nome é Davi Almeida. Um abraço. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo.